Simbora pra relembrar! A gente tem brigado tanto Por que não parar de ver se começa a bobagem De viver com cena de ciúme Pois a cada dia volta um pouco a paixão Há quem diga que é mais de verdade É não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo e olhar ao guetó Abre um sorriso pra mim Por que chorar separados é muito pior Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo com rosas e versos Amor de sonho e desejo Abraços e beijos Igual com os andes Dois grandes amantes Brigas pra que? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Brigas pra que? Se é mais fácil dizer Te amo, te amo Já sofri, já chorei Por alguém que eu magoei Eu achei que eu era o bom E me ferrei Quanta coisa rolou Mil promessas de amor Um romance que o cinema não inventou Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não ter fim Amor descontrolado Ciúme exagerado Separou ela de mim E hoje eu sei Que vacilei Talvez alguém fora Aquele amor O cara é ciúmado Só faz o que é errado E acaba toda a dor E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber cuidar Do seu coração Temos juntos